E aí galera, tudo bem? Aqui Paulo Brani para mais uma entrevista aqui no programa Prosa Livre e desta vez estou diante de uma pessoa super gente boa, ela que vai falar um pouco sobre sua vida, trajetória e também um pouco sobre psicologia. Estou diante dela, Caroline Lima. Olá Paula, olá pessoal que está aí assistindo a gente, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, pelo espaço, é realmente uma honra estar aqui participando e compartilhando sobre a psicologia. Então como tu bem falou, eu sou psicóloga de formação, eu concluí no final do ano passado, minha graduação, a minha abordagem tem a psicanálise, porque na psicologia tem várias teorias, tem vários lentes, vamos dizer assim, para você olhar para o comportamento, para você olhar para esse sujeito e aí a minha abordagem é a psicanálise. E a psicologia é interessante quando eu paro para pensar como foi essa trajetória, porque é muito forte para mim no ensino médio, porque sempre me instigava muito, tentar entender o comportamento, a mente, então esses assuntos sempre me provocavam muito. Eu lembro até das aulas de filosofia que realmente eu ficava questionando e perguntando e meio que no pé mesmo do professor. Então Carol, o fato de você ser cristã interfere na sua profissão? Bom, então é uma pergunta bem interessante, porque mexe mesmo com o nosso imaginário nessa questão da psicologia e da religião e tal. E aí eu costumo sempre dizer que eu sou psicóloga, eu sou cristã e como outras coisas também fazem parte da minha vida, só que eu quanto psicóloga não utilizo da fé, da religião para a atuação. Então a psicologia é uma área de conhecimento científico, então quando estamos como profissionais, quando a gente vai atuar, a gente se utiliza do conhecimento da psicologia, dessa área de conhecimento para a nossa atuação, para fazer então consequentemente intervenções, enfim, para fazer o nosso trabalho. Já aproveitando a deixa, qual a importância da psicologia nos dias de hoje? Ah, então a psicologia ela é bem ampla e eu acredito que realmente faz muito jus mesmo a esse entendimento das várias teorias que a psicologia engloba, as suas técnicas, seus instrumentos, sabe? Bem como também o fato que a psicologia se faz presente em diferentes instituições, em diferentes espaços. Então assim, tem muita gente que pensa a psicologia dessa forma mais clássica, que é a clínica, que eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço pela clínica, mas assim, a psicologia também se faz presente nas escolas, a psicologia se faz presente em hospitais, se faz presente em organizações, sabe? Então é muito bacana ver essa área do conhecimento e o quanto que ela é importante, sabe? Para as relações, para a dinâmica das organizações, sabe? O quanto que ela ajuda a termos compreensões sobre nós, compreensões sobre nossas relações. Então Carol, existem movimentos importantes voltados à saúde mental, como o Setembro Amarelo. Você poderia me falar sobre o suicídio e as ações de prevenção? Pois é, o Setembro Amarelo é um movimento aí bem importante, que diz respeito justamente à prevenção ao suicídio e tal. É muito importante a gente falar sobre, falar sobre saúde mental com certeza, são questões bem pertinentes aí para a gente estar compartilhando conhecimento, para estar discutindo sobre. E aí falando mais sobre essa questão do suicídio e tudo mais. E eu acredito que muitas pessoas perguntam, né? O que que leva pessoas a cometer suicídio e tudo mais. Então, antes de mais nada, é muito importante a gente ver essa questão como um multi-patorial. São várias coisas, sabe? Desrespeito a questões do histórico familiar, a questões biológicas, aquela velha expressão de que cada caso é um caso, sabe? Então, para ter um entendimento, por exemplo, sobre o que leva uma pessoa a cometer suicídio é realmente muito caso a caso. É justamente tendo esse entendimento multi-patorial. Mas assim, sendo mais específica, trazendo alguns dados, mais de 90% das pessoas que cometem suicídio tem algum transtorno mental. E aí reforçando essa questão da prevenção, então a importância de a gente falar sobre o assunto. A importância de a gente procurar ajuda profissional. Tem um serviço bem bacana que é o CVB, o Centro de Valorização da Vida, que o número é o 188, que lá eles prestam atendimento. São pessoas que atendem voluntariamente e aí você pode ligar, você pode conversar com algumas dessas pessoas. Então é muito importante ter esse movimento mesmo de procurar ajuda, procurar um profissional. E aí também trazendo essa questão do que a gente pode fazer, como a gente pode lidar com uma pessoa que traz para nós as suas angústias, como a gente deve se portar. E aí eu vou falar uma coisa que pode ser assim, aparentemente muito simples, que é o fato de você estar lá para escutar, sabe? Você estar lá junto com esse outro, com essa outra pessoa e estar realmente disposta a escutar essa pessoa, a realmente legitimar, validar esses sentimentos. Porque ocorre, por exemplo, de pessoas falarem de suas angústias e tudo mais. Infelizmente tem discursos que falam, ah, é frescura, é bobagem e tal. Então, se alguém chega para você falando que está com muito pensamentos suicidas e tudo mais, escuta essa pessoa, sabe? Dar esse suporte, dar esse apoio. Fala para ela buscar um profissional para acompanhar, para que possa dar um maior suporte. Tem muito essa dimensão, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente pode ficar muito preso a essa questão, a o suicídio. Mas é muito importante a gente entender toda a conjuntura, tudo que está envolvido nisso. Acho que a de cada um é muito particular, sabe? De forma como a gente interpreta as coisas como a gente se presta. Então, assim, realmente é um conjunto de coisas mesmo. Não é essa coisa linear, sabe? Mas é realmente um conjunto, toda uma dinâmica. Muita gente que tem a ideação suicida, mas que não comete suicídio. Esse é um dado também. Muita gente que pensa, que pensa em suicídio, mas que não comete suicídio. Eu vi um dado também em que, por exemplo, a maioria das pessoas que cometem suicídio tem algum transtorno mental. A maioria, quer dizer, toda, gente. Mas também é importante assim, ter em mente de que, tipo, não é porque uma pessoa tem transtorno mental que vai cometer suicídio também. Não é assim, sabe? Então, Carol, é possível prevenir o suicídio? Sim. E é muito importante a gente falar sobre prevenção. Então, a gente se utilizar da mídia, desse espaço pra falar sobre suicídio, já é uma prevenção. Porque aí a gente tá reforçando, por exemplo, a importância da ajuda profissional, sabe? E que é um assunto muito importante o suicídio. É algo muito sério. Então, a gente pode prevenir através da própria comunicação, né? Que tá falando sobre buscar um profissional. Então, se você tem a ideia sobre suicídio, que é pensar em suicídio e tudo mais, então é importante, sim, ter um profissional que é acompanhado. Tem pessoas que realmente pensam que, ah, é besteira, isso é frescura, mas é muito importante ouvir e apoiar essa pessoa. E aí é como, até a gente tava conversando, de que, aparentemente, o fato de escutar, pode parecer algo, assim, simples e tal, mas é muito importante, sabe? Pra uma pessoa, num momento de angústia, sentir que tem um apoio, sabe? E sentir que tem alguém que tá ali escutando, sem julgamentos. Porque tem muito isso também. Às vezes tem discursos que são muito, trazendo esse juízo, né? Como assim? Você tá pensando isso? Então, é, antes de mais nada, é muito importante escutar, sabe? Escutar essa pessoa, é, orientar ela, buscar ajuda. E como, trago o CVV, que é um serviço aí disponível, super acessível. Você pode ligar pelo 188 ou entrar no site deles, que aí vai ter pessoas que podem te ouvir, dar esse suporte. Qual a relação que tem a psicologia, psiquiatria e a psicanálise, né? Quais são as suas diferenças? Pois, acho que é uma pergunta aí, bem interessante, porque, realmente, eu penso, acredito que muitas pessoas já ouviram esses termos em algum momento e, e ficou se perguntando mesmo, cada um desses termos quer dizer. Então, vamos lá, começar aqui pela psiquiatria. A psiquiatria é uma especialidade da medicina. Então, pra você ser psiquiatra, fazer essa especialização, antes você tem que ter essa formação na medicina. Então, outra característica também é que é mais voltado pra essa questão do diagnóstico. O psiquiatra, ele medica, ao contrário que o psicólogo. Na formação do psiquiatra, ele não tem uma formação voltada pra psicoterapia. Então, assim, o psiquiatra tem mais essa intervenção voltada mais mesmo pra o biológico, sabe? E aí, o que é a psicologia? A psicologia é uma área da ciência que é mais voltada pra mente e pro comportamento. Então, por exemplo, na psicologia o psicólogo, ele não medica, ele não vai passar medicamentos. E aí, o que seria a psicanálise? A psicanálise, ela é independente da psicologia e da psiquiatria. É uma formação à parte, em que essas pessoas são preparadas pra serem terapeutas. E aí, quem fundou a psicanálise foi um médico chamado Freud. Então, essas pessoas têm a sua formação voltada a partir das ideias de Freud e tudo mais. Pra ser psicanalista, você não precisa ter uma formação da psicologia ou da psiquiatria. Você não precisa necessariamente ter antes dessas formações. E aí, eu até trouxe na nossa conversa de que, por exemplo, eu sou psicóloga, mas a minha abordagem é psicanálise. A forma como eu percebo o comportamento, essas questões específicas, é a partir da teoria de Freud, a teoria freudiana. Não que eu seja psicanalista, mas, enquanto psicóloga, a gente pode se utilizar, sim, da teoria freudiana, da psicanálise, pra fazer essas intermissões, pra olhar pra um comportamento mesmo humano. Carol, essa é a parte que eu mais gosto de perguntar, né? Quais as qualidades e defeitos fazem parte de você? Então, deixa eu tentar, então, trazer algumas coisas como qualidade. Eu realmente gosto muito de ouvir, sabe? O que o outro, o que a outra pessoa tem a dizer. Então, eu realmente me acho uma pessoa muito aberta pra ouvir, pra escutar e aprender, sabe? Eu sou uma pessoa muito curiosa, então, assim, eu gosto de estar estudando, de estar aprendendo e, de alguma forma, estar me aprimorando. Algumas qualidades em relação a defeitos. Nossa, eu acho que, às vezes, eu sou muito prolixa mesmo no que tá enrolando, sabe? Não falar as coisas direto, aí fica meio que enrolando. Acho que esse é um dos meus defeitos. Por ser natural de qual cidade e o que te deixa realizada profissionalmente? Pois bem, eu sou natural aqui mesmo, em São Caetano. Sempre morei aqui mesmo. Em relação a coisas, assim, que me trazem esse sentimento de realização, diz muito respeito quando eu sinto que, por exemplo, uma informação que eu trouxe foi relevante pra aquela pessoa quando eu tirei uma dúvida. Enfim, essa coisa do ensino, da academia, é algo que eu gosto de fazer, sabe? Estar aqui, por exemplo, é bem importante pra mim porque é muito significativo pra mim ter essa percepção de que, de alguma forma, eu tô compartilhando algum conhecimento, sabe? Tô tirando alguma dúvida. Então, essa parte de ensino, da parte acadêmica, eu gosto. Quais os estilos musicais são característicos de você e por que você optou por esta escolha? Ah, eu gosto demais de falar sobre música. Eu vivo escutando música. E aí, meu estilo musical favorito é o indie. Eu não sei como foi isso, só sei que eu percebi que, grande parte, assim, de forma majoritária, as músicas que eu ouvia, as bandas que eu acompanhava, eu se enquadrava nesse gênero musical o indie, sabe? Então, foi, assim, algo realmente bem natural. Mas eu gosto, sim, de outros estilos. MPB também é algo que eu gosto bastante também. Quais os pensadores ou autores de livros foram decisivos na tua formação, né? E tiveram uma grande influência na tua profissão, na tua escolha da tua profissão? Dois autores, assim, bem importantes pra minha formação, pra minha atuação. Foi Freud e Lacan. E aí, quando eu penso, né, na minha formação e tudo mais, eu tive realmente a honra de ter profissionais, assim, muito bacanas, assim, próximos de mim. Quando eu penso nos meus professores e o suporte que eles prestavam, sabe? Então, são pessoas que me inspiraram, que me inspiram. Quando eu penso na minha formação e nessa minha construção contínua como psicóloga. Qual o legal que você gostaria de deixar na vida das pessoas quando você não mais existir? Essa é uma pergunta bem complexa, mas eu acho até de uma profundidade muito grande pra responder. Eu realmente gostaria que quando as pessoas lembrassem de mim, lembrassem com um sorriso, sabe? Como alguém que, de alguma forma, contribuiu de forma positiva. E é isso que eu espero. Eu espero que eu, como pessoa, como profissional, de alguma forma, eu possa trazer algo positivo pro outro, sabe? Possa construir algo. Pessoas que fazem parte da minha vida, que estão nas minhas relações. Então, Carol, o que você diria para as pessoas que, muitas vezes, acabam ouvindo palavras negativas e, muitas vezes, acabam desistindo dos seus objetivos, dos seus sonhos e dos seus projetos de vida? O que você diria para essas pessoas? Ah, eu acredito que, com certeza, essa é uma questão, assim, que toca a todos nós quando a gente ouve a palavra sonho, sonhar. E o que me remete inicialmente é que, muitas vezes, a gente vê o sonho como algo distante, sabe? Algo que está muito inalcançável e, às vezes, quando a gente olha para esse sonho e diz, não, está muito longe. Às vezes, a gente se acanha e se esconde e não toma atitudes, assim, simples, mas que vão de encontro a esse sonho. Então, eu queria realmente instigar você, provocar você a todos nós, de que, a partir do seu sonho, a partir de coisas que fazem sentido para você, para a sua história, que te move, sabe? Que te dá desejo e que você olhe para essas coisas e que você pense mesmo, assim, como minimamente pode ir em encontro a esse sonho, sabe? E, como eu falei, acho que, às vezes, a gente pode se assustar, não, está muito longe, mas como é que eu posso minimamente ir ao encontro desse sonho, realizar esse sonho? Que são esses passos. E continuar dando esses passos. Então, bate bola, jogo rápido, perguntas rápidas e respostas curtas. Acho que eu vou ter dificuldade. E aí, com as respostas curtas, olha, vamos lá tentar. Diga uma frase. O vaso é construído em torno do vazio. É uma frase de Reiter e eu gosto dessa frase porque ele remete ao seguinte, sabe? Eu acho que, em momentos de angústia, de frustração, eu acredito que, muitas vezes, a gente pode ver isso de uma forma meramente negativa e querer se esquivar disso o mais rápido possível. Mas acho que é muito importante que, a partir desse vazio, a gente poder mesmo atribuir sentido e construir algo com isso, sabe? Família para você. A família, sem dúvida, é de uma importância gigantesca para a nossa formação, para quem nós somos. Familiarmente é algo bem estruturante para nós, enquanto sujeitos. Reconhecimento. Em relação ao reconhecimento, é muito bacana quando, a partir daquilo que você faz, a partir de quem você é, tem essa outra pessoa, sabe? Que atribui aí um valor, enfim, que reconhece. Mas, eu realmente acredito que, para além desse reconhecimento, eu acho que é importante a gente se reconhecer. Porque, me parece que, muitas vezes, a gente vive muito nessa dimensão da comparação. E, às vezes, a gente esquece de olhar para as nossas próprias superações pessoais. Porque nós, enquanto seres subjetivos, cada um tem suas histórias, cada um tem os seus processos, consequentemente. Realização profissional. É poder exercer o que faz sentido, sabe? A partir da minha história, a partir de quem eu sou. Então, falar de psicologia, compartilhar conhecimento, produzir conhecimento. Então, está muito relacionado a isso para mim. Livros. As Planteiras de Narnia é um dos meus livros favoritos, assim, da vida. Eu gosto demais. É um livro muito marcante para mim. Uma cor? Azul. Eu gosto muito da cor azul. Realmente, minha calma, sabe? Apesar que, na prática, eu sou muito desatento mesmo. Mas, assim, minha cor favorita mesmo é o azul. Mas, o azul te remete a algum significado, algum simbolismo, alguma coisa nesse sentido? Me faz lembrar água. Eu fico pensando mesmo, sabe? Em água, o oceano, assim... Minha calma, me traz coisas boas, assim. Me remeta coisas boas. Músicas marcantes. Tem duas músicas, assim, que são bem marcantes para mim. Uma é Viena e a outra é Future of Best. São músicas que eu gosto bastante. Um momento inesquecível. Sabe? Porque eu vou falar de mim. Um momento que eu guardo no meu coração com muito carinho. Eu, no corredor de psicologia, sentada lá com as meninas. Eu e algumas amigas a gente fumando café. E aí, pode parecer até simples, mas é muito marcante, sabe? Para mim, pô. Estar num espaço que foi tão importante para mim, para minha formação. Estamos lá cansada, sabe? Mas com... Feliz. Feliz por estar naquele lugar. Feliz por... Pela companhia mesmo. Umas das outras. Então, eu tenho muito carinho por esse momento. Estar lá. Com minhas amigas sentadas no corredor de psicologia tomando café. Caroline para Caroline. Então, Caroline é uma pessoa que ama aprender. É uma pessoa que, com certeza, tem vários efeitos, né? Sou outra expectativa. Sou mais retraída. Também é uma característica minha. Também sou uma pessoa que gosto de realmente viver momentos, assim, comuns, simbiais do dia a dia. Mas com muito sentido, sabe? E achar prazer em ouvir música. E realmente encontrar muito prazer e estar com pessoas que realmente eu amo. Então, é isso. Eu me vejo muito como uma pessoa simples e que atribui a simplicidade ao mesmo tempo a complexidade que é a vida. Quem quiser entrar em contato com Caroline Lima, quais as redes sociais que o público deve procurar? Tem o meu Instagram, que é Caroline T Lima. Então, qualquer coisa é isso. Mas terá em contato por lá. E através do meu Instagram, estaria à disposição. Então, é isso, pessoal. Essa foi mais uma entrevista aqui do programa Proza Livre. E com a participação de Caroline Lima. Agradeço desde já a participação dela, por ela ter aceitado o convite, tá? E você sempre é bem-vinda aqui no programa, tá? Estamos sempre de portas abertas aqui pra você. Eu que agradeço. Mais uma vez, queria agradecer. É muito importante esse momento. Muito bacana essa conversa. Então, mais uma vez, foi uma honra ter participado aqui no Proza Livre. Então, é isso. E agora, vamos mostrar um pouco do espaço de Caroline Lima e o seu poema. Não é isso, Caroline? Pois é, pessoal. Tem um poema que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Então, tchau, tchau. Valeu! Eu podia sentir, ao mesmo tempo que não conseguia ver. Luz para entender. Monstros para encontrar. Aceitar. Resignificar. Não aprisionar-se ao imaginar. Não estar preso a assistir. Viver. Viver. E ser morada em mim. É... Não. Não gostei. Não gostei. Não gostei. É... Não. É scandsudry. Não. Tem alguma coisa que você faz dizer é muito mais engraçada. Não! Não é verdade? E o que você faz dizer é que a одногоции que sua mãe e minha mãe estava livre? oi tudo bem corta os meus profissionais eu tenho que responder né mas saiu tão naturalmente que parecia ter uma resposta então cada hora possível o homem ficar grávida então gente não vai comer tapado para fazer tratamento psiquiátrico alucinações na verdade não é sabe que eu sempre mato corta corta e aí e aí Não, 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 não.